Eu acredito, olhando aqui, eu acredito que foi esse radar aqui, o radar na subida Provavelmente a carreta veio, tinha algum carro segurando no radar, ele saiu e pegou o ônibus na faixa dele, o ônibus tá na mão dele Fala pessoal do canal, Júlio Costa, pé na estrada, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite Dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo Bom, continuidade, aquele acidente que teve com o ônibus da aviação nacional, onde infelizmente perdemos a vida do nosso parceiro Por nome Jailson, tem alguns contatos que eu tenho que me relataram que ele é um excelente motorista Cara sempre alegre, nunca se envolveu em confusão, sempre foi um cara que atendeu bem os passageiros Inclusive o Jailson, ele passou pela Itapemirim também, ele trabalhou um tempo na Itapemirim também Galera, e assim, existem alguns áudios aí, de testemunhas, que apontam realmente que o carreteiro foi responsável por ter invadido a mão dele E acabou colidindo com o ônibus de frente, onde o motorista infelizmente não teve uma reação pra fazer, tentar evitar a colisão Tem alguns relatos de algumas testemunhas do ônibus que disseram que pra ele salvar a vida de todos Ele acabou se sacrificando em prol dos seus passageiros E uma família fez um vídeo, eu achei muito importante trazer isso aqui, tá? Porque, galera, são raras as pessoas que pensam como essa família veio falar do motorista, que ele foi um herói É raro isso aí, né? Então, tem alguns vídeos aqui também, como é que foi o resgate Alguns eu vou mostrar, outros não, tá? Por causa da questão da diretriz e da plataforma E, galera, é muito complicado Bom, então vamos falar sobre esse assunto aí pra vocês Mas antes, aquele recadinho básico, tá? Que a gente sempre fala no início do vídeo Caso o YouTube não te notificar, passe todos os dias aqui Que a gente sempre tá trazendo as informações aí do mundo rodoviário, tá? Notícias sobre renovação de frota Ocorrências das estradas como esse que eu estou citando aqui Também temos a página lá no canal No Facebook, tá? Meu canal de cortes, canal secundário Passe por lá nos principais assuntos A gente posta lá, tá bom? Galera, vamos lá Então, surgiram vários vídeos Áudios contando aí de testemunhas que viam logo atrás Que o carreteiro, ele tava cometendo barbeiragem desde o início, tá? Eu estou postando isso aqui Não tô aqui querendo condenar Até porque quem tem que fazer esse trabalho É a perícia, juntamente com a polícia E os órgãos pra identificar o que aconteceu realmente, né? Fazer todo o processo é de perícia Mas, os áudios que a gente recebeu Dão conta que o motorista já vinha cometendo barbeiragem Logo antes do acidente, tá? Principalmente é um trecho que tem um radar E alguns carreteiros Pelo que deu a entender no áudio, né? Alguns, como eles dessem embalado O radar é de 60 por hora Então ele ultrapassou uma carreta Pra poder evitar o radar O trecho tem dupla faixa contínua Tá bem claro no chão, né? E ele acabou saindo da mão dele E invadiu o ônibus Que tinha uma carreta logo na frente Ele tirou da carreta pra se livrar do radar Descendo chutado, né? Talvez a carreta devia estar um pouquinho mais devagar Mas, infelizmente, ele fez essa barbeiragem Segundo aí as testemunhas Bom, pra que não fique só nas minhas palavras Primeiro eu quero mostrar o áudio Algumas imagens do acidente Tá? E a família agradecendo aí Pelo que o Jailson fez Olha só A carreta entrou de frente com o embal Acabou com tudo Scania Ó A carreta provavelmente Pegou a contramão Com o coitado do ônibus Lá na faixa dele Pegou o ônibus na faixa dele Só Deus Eu acredito Olhando aqui, ó Eu acredito que foi esse radar aqui O radar na subida Provavelmente a carreta veio Tinha algum carro segurando no radar Ele saiu e Pô, o ônibus pegou o ônibus na faixa dele Pô, o ônibus tá na mão dele, ó O ônibus tá na mão dele, ó A carreta que invadiu o contramão Tá vendo, ó A carreta invadiu E tem aquele radar ali, ó Aquele radar ali, ó Ele é de 60, ó Foi aí que ele veio embalado ali Alguém segundo o radar Ele teve que jogar pra contramão Acredito que foi isso Só Deus sabe Ó, porque o ônibus tá na mão dele O ônibus tá na mão dele, ó Nossa, se eu tô indo de novo com o poder Ele tá lá dentro Tá lá dentro Vou dar uma olhada, vamos lá. Não vamos ver agora. Temos que ter um pouco que ter um pouco. Ela tá só presa, bota a vez Tá, tá calor Aí a boca ficou escura E nega o porto Boa tarde, galera Deixa eu explicar esse acidente aí Foi essa madrugada, realmente Mas não foi Mimoso do Sul O cara não tava desvendendo de radar, nada disso Vou botar o fato real Esse carreteiro já vinha fazendo merda desde lá de trás O caminhoneiro que viu o acidente, ele viu Ele tava na frente dessa carreta Na frente dessa carreta Ele tava vindo atrás, né Esse carreteiro tava vindo atrás dele Uns 3, 4 quilômetros antes do acidente Ele botou pra passar uma carreta Aí esse carreteiro jogou na contramão Ele voltou pra faixa da direita E esse cara continuou na contramão Chegou mais na frente Ele passou outra carreta Esse cara tava na contramão e continuou na contramão Esse acidente foi no trevo de Itapemirim Você vindo de Vitória pra cá Aquele primeiro acesso Depois, o primeiro acesso pra Cachoeira de Itapemirim Não foi Mimoso, foi lá em Cachoeira de Itapemirim Foi lá em Itapemirim Então é o primeiro acesso Naquele primeiro acesso do De Cachoeira, entendeu? Peraí que já explico o resto, só um minuto Desculpa aí, que o Cristiano tava ligando O chefe ligou, a gente tem que atender Então foi no primeiro trevo de Cachoeira Que entra ali, que dá acesso pra Cachoeira ali, né? E esse carreteiro já tava vindo na contramão Aí quando chegou ali, antes desse trevo Vindo, indo daqui pra lá É uma reta, né? Uma reta com a subida Desce e sobe de novo Agora tem um radar de 60 km Ali E esse cara tava vindo na canhota Fez a curva lá atrás Tudo na canhota Tudo na esquerda Quando chegou perto desse radar Esse outro carreteiro, o caminhoneiro Não sei se é carreteiro ou caminhoneiro Ligou o alerta pra avisar ele Do radar, pra ele diminuir Qual e tal, né? Mesmo porque ele tava vindo atrás dele Ele segurou pro radar O cara passou No que ele passou Que ele já tava do lado dele O anjo da nacional apontou na curva Aí, meu amigo Não teve o que fazer Não teve o que fazer O cara em alta velocidade Subindo, né? Não teve jeito Não teve pra onde tirar mais Porque ele já pegou ele na curva Quando ele viu Já tava de cara com carreta Né? Aí, infelizmente Foi isso aí Ou seja O cara Não tô aqui pra dizer Julgar ninguém Mas o cara é um assassino A verdade é essa O cara é um assassino O cara veio na roleta russa O primeiro que parecesse de frente Com ele Ia bater com ele Se fosse um carro De passeio com a família Ele ia matar todo mundo Se fosse outra carreta Ele ia matar outro carreteiro Infelizmente Ele deu o azar Que foi um ônibus A gente deu o azar Que foi um ônibus Né? E o nosso motorista Veio a falecer Ele já tava aqui na empresa Há cinco anos O Giliard tá maluco O Giliard tá maluquinho Falou O cara tem dois anos aqui Ele já tava aqui Há cinco anos Entendeu? Beleza? Mas foi isso aí Que aconteceu Realmente foi isso aí Que aconteceu Eu trabalhei com esse amigo Na Itape Mirim O cara era muito tranquilo Sabe o cara Muito tranquilo Não se envolvia Em conversa Fiar danada O cara era muito tranquilo Onde chegava Todo mundo se amarrava No cara O cara muito tranquilão Muito gente boa A galera do grupo O que aconteceu A forma dele O que aconteceu E tudo Tá gente? Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Que eu adorei pra mim E segundo A Jailson Por minha família Estar aqui hoje Né? Uma prova De excelência De profissional Porque ele tinha Outra forma De tirar o carro Mas ele preferiu Se sacrificar Pra salvar a vida Dentro do outro Então assim Uma coisa que me emociona Muito é a forma Que ele entrou No ônibus Pra cumprimentar a gente Pra iniciar a viagem E vai deixar Lembrança Eu vou carregar isso Porque ele se sacrificou Quem é motorista Quem roda Sabe que Do jeito que aconteceu O acidente Ele teve escolha E ele escolheu Morrer por nós Eu quero agradecer Quero dizer pra sua senhora A senhora esposa De Jailson Que ele morreu Com dignidade E eu acredito Que ele está No seio de Abraão Obrigado Deus abençoe a todos Muito obrigada Jailson Obrigada A família Contígio Por Vocês Não fazerem Somente profissionais Mas fazerem Heróis da estrada Deus os abençoe Amém Obrigada A família Contígio Gente Esse é um relatório De uma família Que estava No acidente Se envolvendo Eles querem Deixar isso Para lembrança E nós pedimos Que possam A diretoria Os nossos diretor Que isso chegue Até a esposa Do Jailson Porque é muito Grato Saber que ele Salvou vidas Ele está no seio De Abraão Mas ele salvou vidas Tá gente Muito obrigado A todos Bom galera É uma situação Um tanto Delicada Estamos acompanhando O andamento Das investigações Tudo que acontecer Que a gente tiver Informações A gente traz Para vocês Mas é muito triste É muito Sabe galera É uma coisa assim Que mexe muito Comigo Mexe muito Comigo Porque a gente Trabalha A gente Faz cursos A gente Tenta dar O melhor Da gente Para poder Transportar Vidas E infelizmente É muito triste Saber que Grande parte Dos acidentes Ou o motorista Acaba falecendo Ou muitas das vezes Fica com sequelas Pelo resto Da vida Como o caso Que aconteceu Com o motorista Da Itapemirim Que o Luciano Trouxe Que teve o braço Amputado É É muito triste É muito triste Bom gente Vou indo nessa Achei peculiar Trazer Mais detalhes Deste acidente E ao longo Da caminhada Do canal Qualquer notícia Referente a este Ou outro Acidente A gente está aqui Para comentar Com vocês Galera Vai dirigir Obedeça As leis de trânsito Muita gente Morre Todos os anos É um assunto Eu sei que tem Muita gente Que não gosta De eu tratar Isso aqui Mas é uma realidade Galera A gente está Falando de vidas A gente está Falando de pessoas Que morrem Todos os anos Quantas famílias Enlutadas Todos os dias Que nós temos Nas nossas estradas Ah Juliana Você gosta Não Não gosto De desgraça De ninguém Nunca Até parece Que eu vou gostar De ficar falando Esse tipo De assunto Aqui no canal Né Mas assim Galera É um negócio É um negócio Que não pode Ser ignorado De maneira Nenhuma Né Eu tenho Três filhos Minha esposa Aqui Né Eu quero Sair de casa Exercer O meu trabalho Né Ter minhas Obrigações Junto A empresa E Acabei Acabei Minha jornada De trabalho Pegar a minha moto Ou meu carro Né Vim do serviço Abraçar os meus filhos Aqui Talvez o Jailson Morava Né Estava chegando De viagem Doido Para chegar em casa Abraçar a esposa Infelizmente Isso não vai acontecer É triste Muito triste Bom pessoal Então é isso Tá Forte abraço Deus abençoe vocês E tamo junto E mais uma vez Minhas condolências A família Deste grande profissional Que nos deixou Tá bom Forte abraço galera